Essa daqui, ó. Missão principal. Tá? Vai lá. Não, 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 não. Não clicou, não? Cadê aí? Vem, galera. Vamos lá, então. Refúgio dos corvos não sei o que, doidos. Ó. O cara tá tocando piano ali, ó. Esse aqui tá sinistro, galera. Agora vamos colocar isso daqui, ó. Vem lá, Kane. Missão. Qual que é a missão de hoje, mano? Deixa eu abaixar um pouco. Cadê ele aqui? Tá vendo? Ah, expedições. Tá, tá. Puxa pra ver. Caderninho de diversificação de Auric. É isso? Introdução ilha misteriosa. Tá, tô entendendo tudo. Oh my God. Pode fechar isso aqui já? Eu já li. Toca pra ir um LD cooler. Vê aí. Ah, eu tenho que ver a ilha. Pô, já tô farmando já faz meses nessa ilha. Agora eu vou ter que lá ver ela. Como é que ela tá? Tinha um caminho, né? Ele tava te levando. Né, galera? Tá, vamos lá. Você não falou que sabia onde era? Né, galera? Ó, ó como é que nós é, ó. Isso doideira. Opa, rapazes. Tá um pouquinho mais ali pra baixo. Tá uma capotada, hein? Ah, tem que falar com você de novo. Ah, rapaz. Primeiro eles lançam o mapa. Tá? Primeiro eles lançam o mapa. É... Você farma o... Essa missão, viu? Não leva 93, tá, galera? Eu não tô falando... Ah, você tá assustado? Ó, Bull! Fantasma, tá, galera? Eu vi alguma coisa... Olha, ele tá em pânico. Tá? Calma. Pera aí, calma. Fica assim, não. Calma aí, pra você acalmar. Ah, mano. Do céu, né, galera? Eu não tô... Desculpa. Tá aqui, desculpa. Por quê, mano? Tá em pânico, menino? De mó... Calma. Já que não tem a dublagem, eu tô fazendo a dublagem, né, galera? Pô, me contrata aí um down pra fazer as dublagens. Já pensou, cara, fazendo as dublagens do jogo? Ó, ia ter o corvo já. Tá vendo? Você viu? O corvo parece assim, né, galera? Ó lá. Já ia ter a dublagem do corvo ali, ó. Ou é gaivota? Não, o gaivota tá meio estranho. É sinfonia. Tá. Beleza. Terminei todos os lendários desta fase, né, galera? Já liberou o nó, ó. O Nego 95, né? Beleza? Vamos lá. É... Não estou fazendo esse diário. Só as missões do acampamento. Travou no 94, né? Ah, não, Rico. Mas aí você... Nossa, mano. Você não quer ficar fotinho, né? Tem que tomar biotônico frontoura, rapaz. Entendeu? Gente, aqui, ó. Só se bora, né? E a livezera aqui também marota, né, galera? De terça e quinta-feira, tá? Colocou um maroto aí, ó. Tá? Pra quem tá querendo aquela sobrevivência. Corvinho fraco este, né? Olha o Yohani. Beleza? Opa. Ó o fantasma, galera. Bull. Rapaz. Tá em pânico. Nossa, ficou com medo. Peraí, peraí, peraí. Tá nervoso? Não, vamos dançar. Ele correu, galera. Pô, velho. Peraí, mano. Não. Tá ali a faca dele. Olha, caraca, doido. O cara tá correndo até agora. Tá lá embaixo. Comunica com quem? Tá. Ele correu, mano. Já pensou? Pô, o cara correu aqui, velho. Ó, tá vendo a dublagem, galera? Tá vendo? Me contrata aí. Um dá pra fazer a dublagem do jogo. Já pensou? Aí, ô, ô, ok. O maluco que vamos. É, o Yohane. É, Yohan Isaac, né? Tá tudo junto. Peraí. Opa. Peraí que eu tô... Para esse filminho aí, ó. O cara me atacando aqui, ó. Vai fazer filminho. Toma. Aqui. Explosão. Aldeirão. Pera. Beleza. Quem não tá jogando junto com a gente, hein, galera? Esse pegue. Eu peguei. Não se encontrei nada. Como não tem... Uh, rapaz. É um jacaré. Morreu o jacaré, hein, galera? Beleza? Será que tem milho no pântano? Ó o fantasma. Ui. Fantasma. Fantasma. Não tá assustando ninguém, não. É, assustou o doido lá que tá correndo, né? Até agora. Essa voz, né? Casquinha. Olha a bolsa da Lacoste. O jacaré. Ó. Uh. Tá fugindo o fantasma. Tem que tá com medo dele, tá, galera? Não, 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 não. Para de filminho. Ó lá, o cara tá lá. Vem cá. É mesmo? Toma. Vamos foco com... Casando. É, cas... Casando. Vai, vai. Vem ele. Vai. Cheguei aqui. Vai correr de novo? Tá chorando agora. Tá chorando, galera. Tá. Ele deve ter pulado. Tá casado. Tá chorando. Morreu. Vai ser muito amoroso que você tá chorando. Agora tem um banquinho fantasma. Agora é um banco fantasma, tá? Um banco? Isso aqui? Banco fantasma, galera. Coiteira. Ixi, tem um negócio ali, ó. É... Vamos subir. Peraí, galera. Para a gente conseguir subir aqui, tá? Cadê? Vamos subir, não? Cadê a escada? Cadê? Quem foi que se inscreveu ali? Foi o... O... Barão! Salve, Barão! Eu estou sem computador. Ele está em manutenção, né? Eu possuo meu PC, galera. Espero que você consiga arrumar aí mais rápido que possível, né? Cadê? Bom, chegamos aí. Quer ver que foi isso mesmo? O fantasma, ele... Ele pulou. Cuidado por cacete. Meu canal tomou strike porque eu mandei... Eu mostrei um fantasma pulando, cara. Nossa, eu não acredito que isso até hoje. Porém, nisso, eu fiz uma provinha lá, tá? Não sei o quê. O cadáver vai sair o strike. Lá vai ser aquela mensagem feia. Opa! Em janeiro. Eu ia fazer um... Tem esse barulhinho melhor, tá? Uh! Estava sentindo TV. Aí... Ah! Apareceu o... O... Aí apareceu do nada ali. BigBot Brasil. Aí você... Oi, isso não foi? Pode falar. Vai, curioso. Vai lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, é... Pô, fantasma mó legal, mano. O cara saiu correndo ali, você viu? Coloca o pix aí, Dark. Dark, cara. Eu pularia. Fantasma minha camarada, né? E eu paro de ver coisas também. Você está dormindo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Busca as pistas. Ah, está aqui, ó. Tá? Investigação. Cabana. É... Busca para ir para... As que já é pular. E o barão? O nick aqui, ele está diferente, né, mano? Qual que é o... O nick aí no... Qual que é o seu nome nos grupos, né, mano? Beleza. Ó, eu já ia direto para lá, ó. Não é não, ó. Olha, rapaz. Tem uma casinha aqui. Eu tenho que fazer a exploração dos mapas, tá, galera? Beleza? Ó, ler. Ver, vamos ver. Bota o chamele. Aê! Tá, não era isso? Não, não era isso, tá? Beleza? Bota o ursinho ali, ursinho. Cabral, deixa eu aumentar os gráficos aqui. Eu sou a lenda. Não, é... Eu também utilizo as vezes. A gente até traduziu aqui ali. Ah, parece que é isso mesmo, tá, caralho? Tá? É... É que a gente é ignorante. Você não está entendendo. Vamos ver se é isso. Não, se foi isso aí... Vai lá, hein, caralho? Dava lá o link, tudo bonitinho. Não, não é possível. Chegamos aqui, tá? Agora vamos lá. Vamos lá onde o carinha foi no vídeo. Beleza, ele veio aqui, ó. Eu não peguei essa ainda, será? Cadar? Vamos ver. Cadar? Ó, ó, ó. Ó o negócio aí, ó. Tá vendo? Beleza? Agora vamos ver aqui se tem mais um. Ó, ó, ó. Ó. Apareceu, caido. Ai, tá rico. Tá bujando dessa, rico. Carambolas, hein, mano? Tá? Ele vai levar a gente certinho lá pro local. Vamos ver. Ó, tem umas plantas fantasmas aqui, ó. Aí para aqui. Agora vamos encontrar aí a fonte. Tá? Vamos ver onde que é a fonte aqui. Eu achei que eu cago ali. E aí, ó. Cadê? Ele te passou? Aê, garoto! Abri a carta aqui de novo. Tá? E aqui. Desce. E agora vamos na terceira opção. Eu não cliquei nessas aqui, né, galera? Não cliquei nela. Peraí, a gente veio pra cá? Caramba. Eu coloquei... Opa, é aqui? Acho que é aqui, galera. Já chegamos já do lado. Será? Investigação completa. Será que é isso? Ó lá, era isso. Ah, mano. O cara... O zumbi vai ficar matando aqui, véi. Pô, mano. Se eu morrer por causa disso aqui, eu vou ficar bravo. Tira. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo, caramba. Eu vou no caminho mais longo possível. Ó o fantasma. Cheguei, meu irmão. Achei as pistas aí, ó. E agora? Qual que é as novidades? Também foi a live toda. Só nessa missão, né? Vai ajudar muito. Bom mesmo. Vamos ver aqui, ó. Imagina nos vídeos. Aqui nos vídeos a gente corta, né, cara? Isso aqui. Ficou bravo, foi? Não, tô passando aí, né, galera? Tô bravinho. Cofre dos corfos. Ah, encontramos aqui, hein, galera? Pegamos os itens aí. Tem mais uma missão principal. A gente já pegou, não foi? Tá, vamos lá então pra ver isso daqui. Apareceu mais uma? Mesmo, hein, galera? Será que tem outra? Terrenos desconhecidos. Está à espera de ser explorado. Usa as atividades da agenda para polir as habilidades. É outra, é outra, é outra, galera. É outra, ó. Tá? Já levou a gente pra outro caminho aqui, ó. Beleza? A gente localiza... O que é que eu mando no jogo? Esse negócio aqui tem muito um vídeo atrás. Cara, fica aí, ó. Foca no drone, é isso. Vai lá. Taca uma bomba aqui em vocês, ó. Acho que era mais fácil atirar, né, velho? Ah, mano. Tom, morre todo mundo logo. Ah, rapaz. Eu tô de zumbi, velho. Caraca, velho. Todo mundo do mapa veio pra... Né? Tá de zumbi, velho. Aê, garoto. Mais um expediente concluído com sucesso, tá? É. Receber dos prêmios. Cadê os prêmios? Mano, 22%. Cadê? Ó, apareceu um monte, ó. Entendeu, ó? Caraca, era tão simples, né? Ele trouxe a gente pra cá. Então provavelmente tá do lado aqui, né? Tem os breaknets de aqui, ó. Será que é o mesmo cantinho, galera? Ó. Parado fantasmas aqui, tá? Ah, os caças fantasmas. Ó, tá aqui, ó. Encontramos. Aí, garoto. Vamos completar. Caraca. Era tão simples. Eu sempre soube que era desse jeito, tá, galera? Caramba, eu... Como é que é que é ativado por... É... 10k. Caraca, se colocou, tem que ser bem rápido, tá? Ó lá, já lemos... Já completamos mais um aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Caraca. Ó, agora a gente vai levar a gente pra outro local. Muito bom. Mas a gente ajuda mesmo se a gente traduz. Deixa eu ver aqui, ó. É... É agregar amizade, tá? Quero solicitação. Eu sou bonzinho. Não é que não, eu sou bonzinho. O quê? Cafézinho, maroto? Me ajuda nas diárias, né, cara? Eu tô precisando de pontos de... Também da... Pera aí. Pera... Ô, 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 ô. Eu tô precisando de pontos também de... De ajuda. Eu zerei tudo. Tá? Tá, eu acho que a hora concluiu, não? Dá uma olhadinha aqui, galera. Pra ver se liberou logo aqui. Se tiver certo. Qualquer coisa eu respondo nos comentários depois. Galera. Eu vou publicar ele aqui. É uma hora? Deixa eu já publicar ele que eu vou ver se eu publico... Outro vídeo às 4 horas e outro de noite. Tem muito vídeo pra trazer, cara. Muito, muito mesmo. Eu gravei muito vídeo ontem, galera. Eu vou ver, mano. Acho que tem uns 10 vídeos que eu gravei ontem. Você tá louco. Na conta do zero. E ainda tem muito ainda. Vou terminar aqui. Tem que focar no passe. Ah, galera. É o negócio seguinte. Até quarta-feira aí eu vou estar focadão no last day, tá? A gente vai jogar aqui na parte da tarde. Mas eu tenho que terminar lá o passe antes que ele termine, né? Antes que acabe aí, ó. Quarta-feira ele já reseta. Eu não sei como é que eu vou fazer, não, cara. Deixa eu colocar essa daqui agora. Vamos lá. Publica. Perfeito. Já publiquei. Não vou fazer, não. Espera. Cara, você deixou o cara matar os dois soldados pra você... Você tá bem esperto. Vai, galera. Eliminação confirmada. De vista. Eu não entendi, não. Eu tava vendo o negócio ali. Eu não entendi, não. Pô, o tarquiseiro aprende aí, na verdade. É a primeira. Em cima dele, tá? Agora eu aprendi como é que funciona. Ele traz até o local. Aí você tem que investigar o local, tá? Eu vou ter que... Mano, é porque é embaçado. Eu tava por 12k, cara. Eu não comprava. Agora se aparecer algum por vai... Acho que até... Não, 13k eu acho que já é demais. Pra quem já pagou 9k em alguma coisa. Quase até 10k, galera. Pô, legal. É que tá tudo... Cara, para, velho. Aí quebra a loja, né? Então tá bom. Continue assim, né? Mas tá muito caro ainda. Só que para pra piscina. Vamos lá. É bom que a gente aproveita aí, que nem o Rico. E vende. Ah, nos meus módulos não estou vendendo. Eu vou colocar ele mais barato que vende. Eu vou lá e ó. Boa, mano. Sucesso. Valeu. Eu vendi os módulos assim, mano. Pensa. Não sei se pode acontecer. Vamos colocar... Olha lá. Olha a área fantasma ali, ó. Encontrei a área fantasma. Eu vim na piscina ali, ó. Vamos ver pra cá. Olha lá. Área fantasma. Cadê, 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 cadê? Não tem nada pra cá, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Cilindro a X. Ainda vendo, né? Eu vendi, mano, os lendários. Ah, mas os lendários eu vendi. E eu vendi alguns roxos. Eu vendi uns quatro. Mas não foi muita coisa também. Eu ganhei ouro e me ajudou no tempo, né? Então tá bom. Vamos lá. Cara, essas missões são muito fáceis. São fáceis, tá? Eu vou falar a coisa pra vocês. Por isso que eu não paro com as lives aí, tá? Beleza? Aqui pode ver. Aqui é mais o canal. Tem, se ainda tem o... Se ainda sou, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se ainda sou parceiro. Dark Tutorial. Deixa eu ver aqui. Você é você, né? Canal, estúdio, Drops. Eu acho que eu sou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, tá passando um filmezinho aqui, cara. Nem vi. Ainda sou, tá? É... Só, é... O painel de controle do criador. Tô muito tempo, né? Ó, bem-vindo. Resumo da transmissão. Tá, não quero ver isso, não. Alertas, monetização, anúncios, novo. Ah, tem um novo negócio aqui de anúncio, ó. Aumento de compartilhamento. Anúncios. Ative sua agenda para... Ah! O seu canal automaticamente. Vamos ativar aqui agora. Você está ganhando receita com Twitch Turbo. Você ganha receita com anúncios que seus inscritos do Turbo ignoram, tá? Eu sei que é isso aqui, não. Eu sei que eu ativei, tá? Galera, habilitar anúncios. Isso já estava, habitado. Ative sua agenda para... Nossa, tem um monte de coisa nova aqui, tá? Agora tá certo, só. Ó. É embaçado, né? Eu... É que na... É... Eu não posso reclamar, né? Mas na Twitch parece que é um pouco... Agressivo, né? Não tem como... É diferente lá do... Da outra, né? Tem como pular, né? Se eu não me engano. Tem que assistir, né? Ah, não sei se tem o Premium ou... Tipo... Perfeito. Segredos aí. Novo investigação. Vamos completar pelo menos essa daqui, galera. É... Acho que é outra. A gente já completou, hein? Será que é a mesma, galera? Deixa eu ver se ele tá levando a gente pra cá, ó. Ó, tem pra cá. Vai pra lá. Investiga aqui. Vai, rapaz. Deixa eu te falar aí, viu? Tá aqui atrás esse negócio aí, ó. Acho que os streamers que tem que colocar o anúncio. Porque quando não é da Twitch, aparece o streamer, sei lá o que, está fazendo um anúncio comercial. Ah, não. Isso daí de... Opa! Isso aí de anúncio comercial, é... Ah, deixa eu ver aqui, ó. Eu tô pensando que a gente consegue tá fazendo tudo isso aqui de uma vez, mas... Aparecendo, né? Vai, esse aqui eu acho que a gente já viu, né? Ou será que é ali mesmo, galera? Olha, ele trouxe a gente pra cá. Mas eu acho que o negócio ali é aqui, ó, né, galera? É quando... É quando é a Twitch, não aparece nenhuma mensagem, né? Ah, cara. É... Aqui... Eu faço que nem no YouTube. No YouTube eu ligo a monetização e pronto. Né? Eu vou procurar a Dolly, galera. Né? Ser patrocinado pela Dolly. Já pensou? Beleza? Manda umas Dolly aqui pra casa. Aqui, ó. É toda live aí. Eu faço uma live. Ouviu cantar. Né, galera? É a sensação do momento. Todo mundo quer ouvir. Né? Tá. Eu acho que deve ser por aqui, né, galera? Ah. Pera aí. Deixa eu matar eles? E no Facebook. E dá... E todo mundo fala que... Os cães do Facebook é superior ao YouTube. Tá. O que que ele mandou a gente vir fazer aqui? Pô. Eu já tava fazendo isso, cara. Continua explorando. Vamos lá. Apagar. Vai, galera. Pra usar. Pra pagar pra usar o impulsionar aqui no YouTube, velho. Tem como impulsionar também. Eu não vou gastar. Beleza. Mano, gastar pra gerar visualização, esses baratos aí não viram, não. Rapaz. Eu nunca desci aqui, não, galera. É que ele causa dano. Eu quase certeza disso. Aí foi rapidinho, né, galera? É aquele tipo de coisa que a gente não testa, né? Certo? Vamos ver aqui. Foi. Ontem anúncio superou o YouTube. Né, Rico? Vídeos longos, só você pagar assinatura. Tem gente que posta até filme inteiro. A cor dessa água. Chega tá arsente, né, cara? Cê é louco, velho. Eu vi lá. Agora é o X, né? Revista pista. Ah! Olha lá. Conseguimos passar pelo menos ali alguma coisa de diferente. Agora você vai fazer eu pular pra lá de novo? E aqui ainda tem lodo. Ainda deixa eu andando mais devagar, né, galera? Não tá andando, não. Ah, ele tá pior, galera. Pra ser que causava dano isso aqui. Tá? Eu nunca nem experimentei isso aqui pra ver se causaria dano. Vou atrás minha, mano. Cê tá... Tá aproveitando bastante, tá? Esse seu rolê aí, mano. Cê vai pra tudo qualquer... Daqui a pouco ele tá lá, ó. Não, 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 não. Fica aqui do lado aqui, ó. Aí. Fortaleza. Tá do ladinho, né, cara? Eu testei a água já... Pequenos detalhes. Pequenos. 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 Opa, caramba. Detalhes pequenos. Eu te arranhei o CD, cês viram o que tá lá? Cê deu a live aí, ó. Ih, morreu. Eu não prestei atenção, eu tomei um café. O que aconteceu? Cê é culpado. Tá, ó lá. Ah, não, não, não morreu, não. Ixi, acho que morreu. Ué. Ih, eu não vi nada. Ô, 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 ô. Não sei de nada. Nunca nem vi. É, quebra? Beleza? Cheguei. Ah, tá aqui, ó. Quebra? Investigação fantasma. Eu faço vários testes neste jogo, né? Mas, confia, galera. Confia, confia. Bom que nem chama atenção esse brum-brum, né? Você viu, galera? Tipo, né? Tacando fogo, bicho. É, onde que tá? Caraca, tá lá do outro lado, mano. Eu pensei que tava do lado. É, pertinho aqui, tá? Tava lá do outro lado. Mano, você é louco, mano. Trabalho demais. É que eu queria já jogar, né, mano? Quando não der, eu faço isso. Caraca, vamos voltar lá pro outro lado de novo? Vamos ver. Ah, agora tá aqui do lado, né? É, vai pra lá, vai pra cá. Eu não tô entendendo o que você tá falando. Então, eu só tô seguindo... Olha isso. Ó, tá lá. Não sei nem pra que que serve isso. Qual que é a finalidade. Eu só quero ganhar prêmios. Cadê os prêmios? Cadê lá? Até agora eu ganhei umas caixas. Que a gente vai abrir agora, tá? Veja logo essas caixas aqui, ó. Tá. Fala com o Dolan. Caramba, mano. Quantas pistas, mano. Todo mundo sabe de alguma coisa. Caramba, que você não perguntou logo pra eles? Pro... Olha lá. É aqui? É aqui. Só pode ser. Olha lá, Mission. Dolan. É isso mesmo? O nome dele? Ah, é a plantinha fantasma, tá? Mais uma. Ó, que novidade. Tá aqui dentro, né? Cadê você? Ah, agora pelo menos tá mostrando pra nós onde tem, né? Tal coisa. Dolan. Tá, expediente aí concluído com sucesso. Mais uma. Agora tem... Nossa, agora eu vou ganhar um módulo. Agora eu ganho um módulo. Entendeu? Ah, bem lá. Dois caixas de ouro. Temos aí, quebra? Ah, encontramos agora um esgoto. Olha que legal. Ué? E agora? Mais um completo. Tem mais? Esperar no silêncio mais uma vez. Ah, tá. Tutorial assunto pendente. Missão principal. Aê, completamos pelo menos essa. Não, não entendi isso aqui, não. É outra. Eu marquei o local ali, ó. Que perigo. Isso aqui. Vai liberar outra missão. Ó, liberou. Você vai liberar outra missão pra gente que tá fazendo ali agora. dar tendências por tempo de mim e me ter evitado. De matar ele. E eu vou finalizar também aqui, tá, galera? Beleza? A gente foi bem longe aqui nessa live, hein? Faz bastante. Será que dá tempo, cara? 100%? A gente já faz tudo. Eu, pra vocês, é... Esse super, hiper mini, ar-condicionado, galera. Pô, rapaz. A gente perdeu a rota. Mas eu acho que ele vai estar ali. Será? Ele é muito bom. Tá? Porém, ele é muito bom. Um gelo, cara. Tá? Se você colocar o gelo nele, ele fica uma maravilha. Tá? Foi? Foi ou não foi? Acho que ele investigou já, né, galera? Mas não apareceu nada agora. Aonde? Aqui? Aqui nos dedos ainda. A gente pesca? Foi lá no... No... No Minecraft. Tá, ó. Isso aqui a gente já investigou. Tá, vamos ver isso aqui. Ah, era isso, galera. Eu acho que eu não tinha feito essa terceira. Vamos lá ver. Tá? Ah, no Minecraft. Olha, galera. Ou não. Ou não, galera. Tô vendo outra coisa ali, ó. Tá? Acho que não, hein? Ah, acho que tem outra coisa nova aqui, hein, galera. Será? Eu acho que é outra coisa nova, ó. Por isso que a gente não tá conseguindo pegar aquela lá, tá? Eu acho que era isso, hein? Eu quase certeza. Não é possível, mano. Tá? Vamos ver se agora vai. Como que eu posso dizer? Não deveria... É a ordem também. Você poderia até pegar e fazer qualquer uma, né? Ó, não tá aparecendo. Será que essas caixas aqui que bugou a missão, galera? Será que não era pra elas estar nessas caixas aqui, ó? Carga de posto avançado. Vamos lá. Tentar mais uma vez, galera. Ah, agora foi. Era isso mesmo. Tá? Então era isso mesmo. Tava bugado não, galera. Beleza? Então tem que fazer. Eu... Eu... E o que eu tinha feito? Tinha que voltar e fazer de novo. Porque a gente já tinha ido nos locais. Tá? Aê! Aumenta por um tempo. Acabou. Deixa eu fechar isso aqui, galera. Que eu quero ir me atacando, eu acho. Tá? Aê, garoto! Sucesso, tá? Beleza? Ficou um pouco confuso, mas era isso. Tá? Vou colocar aqui, então, pra gente poder estar terminando. Não. Vamos ver aqui agora. Pronto, foi. Enquanta aí, ó, bonitinho manso. Vamos subir, velho! Sobe essa peca, mano. Tá ligado, velho? Tava no adreiro de cima ainda. Beleza? Mais um aqui. Encontre... Tem mais um, hein, galera? Onde que ele tá? Tá lá embaixo? Caraca, eu acabei de vir lá de baixo. Né, galera? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá aqui, ó. Nossa, tá. É, tá, pega. Ó, cane, tá? É, tá. Bonicião. Beleza, eu tenho que proteger? Qual que é a fita? É, conversa com o bonitinho. Tá, ó, vamos lá. Apareceu um personagem novo, hein, galera? Tá, fecha esse aqui. Ativar dispositivos. Vamos lá, então, hein. Aí, beleza? Ativar o dispositivo. Pronto, esse aqui já foi ativado. Qual que é o próximo? Tá 260. Tá aqui do outro lado, né, galera? É, deixa eu rastrear ele. Tá rastreando, né? Tá, vamos pegar o carrinho até lá. Será que o carro vai? Ó, quem foi que se inscreveu aí, ó? Foi o, 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 o BAN, né? Do Games. Eu acho da hora essas missões. Vou colocar na linha agora. O meu, o meu só tem um módulo, só e alguns lá. O Wendel tem que fazer os novos. Tá, pra pegar pelo menos as outras peças épicas. Ih, agora ele te pega aqui o transporte até lá. Uh, 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 vai chegar. Arnês, né? Jogo que eu não tô sabendo qual que é. Pronto, vamos ativar o próximo, o próximo sistema aqui, galera. Bom. Vê, trezentos e poucos metros aqui. Cadê, 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 cadê? Tá, tá. Vamos pegar o carrinho e a gente vai até lá. E de possante, né, galera. Deixa eu terminar essas missões aqui, ó. É o fantasma. Não sei quanto tempo falta ainda, né, galera. Tá, tá, pega. Agora apareceu os fantasmas. Nossa senhora. Nossa, meu Deus do céu. O fantasma. Senhor, Dago, eu tô com medo agora. Você viu a cara de pavor? Ih, o fantasma tá com dor de cabeça. Rapaz. Pois não. O fantasma, ó lá, ó lá, ó lá. Esses 3D aí, tá demais, hein. Boa pés. Cadê a grande ideia, Bora? Você ia vir, Smoke? Ah, pô, mano. Fica quieto aí, velho. Você já morreu. Ela tá reclamando o quê? Cadê? 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 Sumiu? Morreu de novo? Final. Ah, ele tá desaparecendo, é isso? Ué? Subrou o fantasma real agora? Vai embora. Eu queria ter entendido a história. Pra eu sentir um pouco de pena dele, sei lá, entendeu? Se tem paciência, né? Te contará uma história. Não, não quero ter paciência, não. Queria contar agora, tá? Ué? Era isso? Deixa eu ver. Missão principal. Ainda tem mais, tá? Cadê? Se você tiver paciência, eu vou contar a história. Aê, completou, galera. Completou essa pega, ó. Ah, tem história aqui. Você quer ler? Capítulo 6. Último suspiro da ilha. É... Medeiros da história... Tá. Científico excepcional. Aosetton! Era um científico excepcional. A medida que... Tá, tá, tá. Lá, tá, tá. Como era... Ainda uma situação. Ainda...